O BPPM, Banco de Poupança Popular Municipal de São Paulo, será o banco central do nosso município. Privatizar nem sempre significa economizar. E você, munícipe, vai ganhar muito com a criação de um banco próprio do nosso município. As agências do BPPM estarão espalhadas em todos os bairros da capital e servirão para o recolhimento de impostos e taxas, eliminando a interveniência dos bancos particulares que sugam a nossa economia. Facilitando ainda o pagamento de toda a fone de funcionários e fornecedores. A Prefeitura vai renegociar as nossas dívidas em condições altamente vantajosas. Com um banco forte, vamos economizar mais de 2 bilhões de reais em juros e aplicar a educação, saúde e moradia para todos. Prefira o original. Levi Fideliz, 28, Prefeito. O resto é cópia. Levi, a gente cega, você pode confiar.